Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo com coisas diferentes. Vocês estão vendo aqui galera, várias fitas adesivas e o que a gente vai fazer? Estão vendo a nossa piscina? Hoje galera, nós iremos fazer não uma, mas duas pistas, duas pontes na piscina e nós iremos fazer uma corrida de carrinhos de controle remoto na piscina com a ponte dupla. Só que antes galera, tem alguém que quer falar com vocês. Oi pessoal, hoje estou aqui banhando de piscina e eu gostaria de pedir para vocês deixarem o like aí no canal do Velhote, ok? Deixa um like, deixa um gostei, se inscrevam no canal de jogos do Velhote que é o canal Joga Velhote e quem quiser seguir o Velhote no Instagram é só procurar o Velhote do YouTube lá que você acha, ok? Então galera, como o vídeo de hoje tem a ver com piscina, eu gostaria que vocês respondessem essa pergunta. Vamos ver quem sabe. Quantas vogais tem na palavra piscina? E aí, alguém sabe? Respondou aí, ok? Um abraço e até o próximo vídeo que eu vou mergulhar. Tchau! Muito obrigado Plínio. Agora galera, iremos começar a fazer a primeira ponte. Aí depois a gente volta para mostrar para vocês a ponte feita. Vamos testar o carrinho andando nela. E depois iremos fazer a segunda ponte para fazer a super corrida de carrinho na ponte dupla. Então vamos lá galera, vamos trabalhar. Então galera, preparamos a nossa primeira ponte e ela está feita aqui. Olha aí como vocês podem ver, nossa ponte transparente. E agora nós iremos testar o primeiro carrinho que vai ser esse carrinho azul para atravessar a nossa ponte. Para ver se ela está apta para um carrinho de controle remoto conseguir passar. Então vamos colocar ali e vamos testar. Vamos lá. Vamos colocar aqui o carrinho no meio da ponte. E o objetivo galera é fazer com que o carrinho atravessa sem cair. Vamos lá? Bora lá galera. Tantanana parece que é fácil, mas vamos lá. Epa! Para esse lado aqui não. Vamos lá. Não, para cá não. Para frente. Vamos lá. Para cá. Isso, vai direito. Vamos lá. Olha aí galera, ele está atravessando. Pode ir indo lá galera, vamos ver se o carrinho vai conseguir atravessar direito. Espera aí, mais para cá. Opa, foi muito. Eita galera, difícil hein? Vamos lá, para cá. Agora vira para cá para ficar reto. Isso. Está indo. Não, foi muito. Vai. Isso carrinho. Não, virou muito. Isso, correga galera. Vamos lá, está indo. Opa, para cá não. Para cá não, senão você vai cair. Então vamos carrinho. Isso. Agora para o outro lado aí. Isso aí galera, é difícil. Vamos, não pode cair na água. Tem que seguir na ponte. Não, ainda não. Ali. Opa, mais para trás. Isso, bora. Está acabando, está acabando. Está quase no final da ponte. Falta pouco. E... Opa, quase hein galera. Ele girou para o lado. Vamos lá, aqui. Muito cuidado e... Ali. Aê, completamos galera. Olha isso. A gente tem que ter muito cuidado para não cair na ponte. Então, a primeira ponte foi concluída com sucesso. Agora nós iremos montar a segunda para o segundo carrinho. Vamos lá. Certo galera, finalizamos aqui a nossa segunda ponte. Olha aí. A primeira e a segunda. Aqui estão iguaizinhas para a gente fazer a nossa corrida. Só que antes galera, a gente tem que fazer o teste da nossa segunda ponte. Vamos pegar o segundo carrinho, que é o vermelho, para poder colocar ali na ponte. Vamos lá. Vamos lá galera. Agora eu vou colocar o carrinho na nossa ponte, na nossa segunda ponte. Vamos ver se ele está pronto para poder passar. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Muita calma, pera, nessa hora. Porque... Opa, opa. Para cá. Para lá. Opa, não. Volta, volta. Agora vai. Vamos lá. Está indo o carrinho. Vamos o carrinho. Atravessando a ponte. Vamos lá. Opa. Olha ali o vento. Para esse lado. Para lá. Muita calma nessa hora. Aê. Seguindo reto galera. Vamos lá. Para cá. Para esse lado. Opa, para esse. Vamos lá. E... Vamos chegar para lá e... Aê! Então galera, as duas pontes estão muito legais para poder passar os carrinhos. Então agora a gente vai fazer a nossa primeira corrida das pontes duplas. Vamos lá. Então galera, os dois carrinhos já estão posicionados aqui na nossa ponte dupla. Vamos fazer a primeira rodada para ver qual carrinho chega primeiro lá do outro lado da piscina. Vamos lá? Vamos fazer o melhor de três nessa super corrida. Vamos lá galera. E lembrando que eu sou o azul e meu irmão é o vermelho. E depois a gente vai trocar de ponte para ficar igual, ok? Então vamos lá. Três, dois, um e valendo! Opa! Vamos carrinho. Ixi, ele está na minha frente. Calma. Não, para trás, para trás, para trás carrinho. Para trás. Ixi. Para cá, vai a gente. Vamos confundir. Olha aí. Vai carrinho. Vira para lá. Ixi galera, eu me atrapalhei aqui galera. Espera aí. Espera aí. E agora eu vou perder. Agora foi. Tira aí. Aê. Agora eu vou com tudo. Vai, vai, carrinho, vai. Bora, bora. Não, para cá. Para cá. Vamos lá galera que está. Está, está certo. Olha aí. Eita. Ixi, não. Para lá, para lá. Vai, vamos recuperar o tempo perdido. Vamos lá. Vou passar dele galera. Vou passar dele. Não, não vou. Será que eu vou ganhar dele galera. Eita. Ele passou na minha frente, mas eu peguei. Eu peguei a diferença toda e já estou na frente dele. Vamos lá carrinho. Vamos lá. Para mais para frente. Acho que ele se atrapalhou ali galera. Calma, volta. Ali, não para frente. Vamos lá. Tirando assim galera. Vamos lá que eu vou chegar em primeiro e... E... Aê galera. Olha isso. Eu estava atrás perdendo tempo, só que meu irmão se atrapalhou ali no meio da ponte. Galera, ele ficou ali. Algum obstáculo, não sei o que aconteceu. E eu acabei passando dele. Então está 1 a 0 para o time azul. Agora vamos trocar de ponte os carrinhos. Vamos lá galera. Agora a segunda rodada está 1 a 0 para o time azul. Aí, olha aí como é que vai ser. Trocamos de carrinhos. Cada um foi para a ponte contrária. E agora vamos ver galera quem vai ganhar nessa segunda rodada. Está 1 a 0 para o time azul. Vamos lá. 3, 2, 1. Valendo. Opa. Vamos lá. O vermelho está na frente. Mas eu vou pegar. Ixi, ele foi na frente galera. Mas não vou deixar. Bora. Ixi, está lá na frente. Bora, vai. Para cá. Olha. Gira, gira, gira. Ixi, o meu quase cai galera. Quase cai. Estamos girando de novo. Vamos lá aqui. Ele vai ganhar galera, não acredito. Ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Ganhou galera. O meu quase caía na água por muito pouco. Só que acabei dando sorte e não caí. Porque se eu caísse na água eu ia perder logo tudo. Mas está 1 a 1. Agora vamos para o desempate final. Agora galera, terceira rodada o desempate para ver quem vai vencer. Está 1 a 1. Vamos lá. Azul ou vermelho. Vamos lá. 3, 2, 1 e valendo. Vamos lá. Ixi. O vermelho saiu na frente. Mas espera, espera. Para cá, para cá. Para cá. Opa, para cá. Para cá. Ixi, eles estão girando galera. Estão girando. Volta. Vai na frente. Vai carrinho. Vai carrinho. Vai feliz. Eita galera, está difícil. Essa rodada está difícil. Bora lá. Ixi, o vermelho está na frente. Mas eu não vou deixar ele ganhar. Não vou deixar. Não pode. Eu ainda estou aqui. Ixi, ele se atrapalhou. Vou pegar tempo. Vou pegar tempo. Vou aproveitar. Estou chegando perto. Não. Ganhou galera. Ele chegou até lá. Mas bora ver se eu chego também. Ixi, cheguei. Ah galera, ele ganhou por muito pouco. O time vermelho ganhou de 2 a 1. Certo, agora vamos para a próxima rodada. Certo galera, então quem venceu a primeira rodada foi o time vermelho. E agora a segunda rodada vai ser o tempo cronometrado. Vamos ver em quanto tempo cada carrinho leva para atravessar a nossa ponte. Quem fizer em menos tempo vai ganhar a segunda rodada. Então vamos lá partir a segunda rodada. Então eu vou começar com o time azul. Galera, vamos ver em quanto tempo eu vou fazer para atravessar a ponte no cronometro. Vamos lá. 3, 2, 1 e valendo. Bora lá galera. Eita galera. Eita, vamos ver. Se cair na água já perde. Não pode participar, se não se perder. Porque já perde. É o tomate de caminhos. Então vamos lá. Vamos carrinho. Vamos carrinho. Boa sorte para o meu carrinho aqui. Será que eu vou fazer em menos de um minuto ou mais galera? Para trás. Isso. Vai. Vai carrinho. Boa sorte para o meu carrinho que ele está conseguindo. Está indo bem. Está indo bem. Para cá. Para cá. Vamos. Está indo galera. Está indo. Vamos carrinho. Para cá. Para cá. Depois para cá. Vai para frente agora. E o carrinho está dando sorte galera. Está chegando. Opa. Para lá não. Para a água não. Para a água não. Você não pode cair. Se não você é desclassificado. E galera. Espera aí. Deixa eu ficar aqui de rir. Parou. Fiz em 59 e 87. Nossa galera. Faltando muito pouco para um minuto. Então vamos ver se meu irmão vai fazer em menos ou mais. Vamos lá galera. Agora é a vez do time vermelho. Lembrando que o time azul fez em 59 e 87. Será que o time vermelho vai fazer em menos tempo ou mais? Vamos descobrir agora. Estou aqui com o cronômetro. Vamos lá. 3, 2, 1 e valendo. Começou. Vamos ver galera. Está indo. Muita calma para não cair. Se cair na água vai ser desclassificado. Eita. Olha ali. Foi para a borda. Bora lá. Ver se vai ter sorte ou não. Olha. Está indo bem. Está indo bem galera. Ixi. A outra borda aqui. Não pode cair na água. Vamos ver se o vermelho vai ter sorte. Opa. Será que o vermelho está encontrando dificuldade? Está passando. Está passando. Vai lá. Eita galera. Vai que o vermelho está atrapalhado ali. Está perdendo a chance. Eu acho que está meio escorregadinho aí galera. Mas ele vai tentar chegar para o outro lado. Acho que para o outro lado é melhor. Vai lá. Ficou atolado o carro galera. Mas calma que ele já vai sair. Vamos lá. Olha aí. Está se mexendo. Se mexendo. Saiu. Saiu. Vamos lá. Vamos ver. Vai lá. Está passando. Opa. Vai chegar. E. Olha ali o final. Cuidado que aqui. Vai ver. E. Galera. Vai chegar. E. Parou. Galera. Exatamente. Um minuto. E nove. Então. O time azul. Ganhou a segunda rodada. Então foi a primeira rodada para o time vermelho. E segunda rodada para o time azul. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa pista dupla. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. E é isso. Tchau. 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 Tchau.